Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você veio com quem? Com meu marido, com meus filhos, com meus pais Você é bem simpática, viu? Obrigado É CC? Vê se é CC É você Está muito ruim Não tem banheiro, lembra? Banheiro? Eu já fui Você já foi? Já foi no médico? No médico é a primeira vez Puta, o que que é? É hormonal É hormonal Mas sabia que o seu cabelo é tão bonito? É Garnier? É Garnier? É Kerastase Kerastase Pega Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, desculpa Tá bom, é que você... Tá gostando do show, pelo menos? Uhum Tá bom, a gente já conversa, tá? Não Não, não A gente já fala, não tem problema, tá? Vou continuar aqui, a gente já fala Tudo bem, seu nome? Juliana Reis Seu nome? Juliana Reis Ah, você veio com quem? Eu vim com a minha amiga Camila A minha prima Bia E também os amigos da Camila Cadê? Cadê o pessoal? Ah, tá aqui Ah, que legal Bem-vindos, tá? Tá Tá gostando do show? É, tô Tá É que me deu sono agora Deu sono? É normal que relaxa a hipnose, né? É que você é criancinha Não podia... Quantos anos você tem? Vinte e dois Vinte e dois É que não podia ficar muito tempo aqui É que tá muito tarde Tá bom Bom? Vai lá Vai, Edu É Vai lá Então vai lá É aqui, né? Tudo bem qual que é o seu nome? Assustou? Nicole Nicole O nome da minha filha é mais nova, Nicole Deixa eu perguntar, Nicole Você é daqui de Guarulhos mesmo? Você é daqui de Guarulhos? Aham Ah, é um bairro específico? Eu não conheço nada em Guarulhos É... Mas... Esqueci Esqueceu Tá bom Não tem problema não Vou te perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Dez Dez Então você tem vinte, então Não, é cinco É, dez É, seria Sumando as duas, né? Eu perguntei em cada mão, entendeu? Levanta a sua mão assim Pra gente conferir Pra ver se realmente Você tem dez dedos Vamos lá Vou passar esse conto em voz alta Pode ser? Aham Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze É Você tem onze dedos? Você tem onze Você tem uma vantagem Viu, irmão? Você tem dois a mais que o Lula Dois Dois a mais Dois a mais Onze dedos Puta que pariu Dá pra contar mais Dá pra pegar mais É, tá vendo? Tá de estranho, não tá? É Errado, né? Bem errado, não é? Sim O que que tá faltando? Bete Hã? Hã? O Bete Qual que é o seu nome? Camila Camila veio com quem, Camila? Eu vim com a Juliana Com a Beatriz Com Ah, é amiga sua, inclusive Com a bebezinha Aqui tá atrás Aqui atrás Ah, e ela aqui A criancinha Agora ela aqui Perrou feio Que nem criança, né? É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Nove Dez Bete É Depois dos seis Qual que é Depois dos seis Oito Oito Que nem a Branca de Neve Então, vai Sabe a Branca de Neve Que tem os anõezinhos? Botinho, Espirro Dunga Sabe? É Branca de Neve E quantos anõez? Bete Oito Bete Oito Bete Bete anõez Bete anõez Se tem oito Nasceu um, né? A Branca de Neve A história é outra Faz tempo Faz tempo a história, né? Tem os anões Nasceu Nasceu Não sabe nada, né? Esse pessoal É Não sabe Esse pessoal Complicado É É É isso Vamos continuar aqui Seu nome? Danilo Já perguntei três vezes Mas só pra ver Se você tem como E morrer Você Vem com quem mesmo? Com ela Com ela Cheira de churrasco Pergunta primeiro Se ele gosta Pergunta se ele gosta Pergunta se ele gosta Primeiro Que ele seja com fome Se ele gosta Primeiro Você gosta Churrasco? Gosto Se ele churrasco Puta Você gosta Ele tem cheiro do quê? Você tá com cheiro Você tá na churrasqueira? Não, não, não Tá na churrasqueira É Ô, Sani Ela aqui, ó Vai Aqui É não, aqui É isso Tudo bem? Qual é o seu nome? Rita Rita Vem com quem, Rita? Com a minha irmã E com as minhas amigas Ah, tá filmando Ah, seu cunhado Os dias da semana Sabe quantos dias tem a cenama? A cenama não A semana, Rita Já tô eu empinotizado Sabe, né? Quantos dias tem a semana? Sete Bete Pessoal não sabe nada Quais são, então Pra gente saber Fala, quais são? Segunda, terça Quarta, quinta Sábado, domingo Isso, são Sabe bem ela, né? Tá faltando um, né? Tá Qual que é que tá faltando? A dona Rita não sabe nada Porque são sete Ela tá contando seis Quais são os dias da semana? É Bete É Bete e Dias, então Mas quais são? É Segunda, terça Quarta, quinta Sábado, domingo Segunda, terça Quarta, quinta Sábado, domingo Não, hoje é Sábado É, que dia Hoje é Hoje é Que dia Que dia Que dia que é hoje? Sábado Não Hoje é Que pariu Hoje Pestou Pestou Hoje Pestou Pestou Não é possível 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Tudo bem, irmão? Tudo bem Seu nome? Davidson Você veio com quem? Vim com a minha esposa Minha irmã E esse sujeito aqui Qual que é o seu nome? Vara Para quem veio com o Vara Você veio com o Vara Quem veio com o Vara É minha irmã Eu não tenho Muito show Não, não Atrapalhou O show é de hipnose Não é de dança, irmão Dança comigo, então Não, não vou dançar O show é de hipnose Não, não, não Senta aí Senta aí Não pode dançar Senta aí Isso não é É um show É um show sério Porque é normal, tá, pessoal Às vezes a gente solta a música Para vocês se divertirem Só que às vezes a pessoa Tem vontade de dançar Só que atrapalha o show Atrapalha Porque quando a pessoa Quer dançar Ela atrapalha muito o show E não pode Não pode dançar Não 3, 2, 1 Olhos abertos Diga-me Não, não, não Não dá para você continuar no show Você não dá Você vai ficar de castigo lá Vai lá, Sany Leva ali para lá O Vara te fudeu aí, velho O que que foi? Assoprou Assoprou o quê? Uai, assoprou aí atrás Não sentiu nada? Não Tá bom Legal Tranquilo Você também não, né? Não Ah, legal Muito bem Não, não, não Foi aqui Era aqui Não Tudo bem Seu nome é Vara? Capivara Capivara Vara Ah, você é Você O quê? Tem que falar igual o James Bond, né? Ele não fala Bond Eu falo Vara Capivara Você veio com quem, Capivara? Oi? Você veio com quem? Eu venho com a minha namorada O dançarino Ah, namorada A mulher dele, a esposa dele Ah, legal Tá namorando muito tempo Tá namorando muito tempo? Sim Ah, vai casar Pretende casar Sim, com certeza Depois, qual que é o nome dela? Ivone Ivone? É Ah, legal Aí depois do casamento Quando vocês juntarem Aí o nome dela vai ficar como? Ivone Vara Ivone Vara Vai levar Vara depois Vai levar Vara Depois do casamento leva Vara Bastante Bastante Tá É não é Tudo bem É normal, né? Tudo bem seu nome? Capivara Ih, caralho Você também? Capivara E seu sobrenome? Vara Vocês são irmãos? Parente Você é irmão dele? Não E agora Só se for Deserdado Eu não tenho irmão, não Não? Tá Eu não tenho irmão Mas você é conhecido Nas redes sociais, não é? Não Normal Qual que é o seu arroba? Capivara Vara Underline Capivara Vara Underline Tudo junto E seu nome, irmão? Varão Varão Você veio com quem? Vim com a minha esposa e minha sogra Ah Ah, tá O nome da sua esposa, qual que é? Adriana Adriana do quê? Adriana Vara Adriana Vara Você é conhecido nas redes sociais? Sou Tenho bastante seguidores Tem, qual que é o seu arroba? Arroba Varão Varão Arroba varão E o seu, qual que é a sua arroba? Também Arroba varão Varão Não pode, o Instagram não deixa Não, o Instagram não deixa dois varões Espera aí, você tem quantos seguidores, irmão? Ah, eu tenho uns 10 mil seguidores 10 mil, puta que legal Ah, eu tenho uns 15, por aí 15 mil E você? Uns 900 Ah, esse é o cara É o que tem 900 ou 900 mil? Ah, é pouquinho Vamos tirar uma foto com eles Ah, vamos tirar com os varas, né? Três varas Três varas Vamos lá, levanta aqui, ó Levanta pra gente tirar foto com vocês Aqui, aqui, não, lá, lá, lá Vamos tirar foto do palco Que coisa top, isso Aí, Vará, chega aí Chega aí Sobe lá Eu não sei como vai caber lá Eu também não sei Dá pro... Ver que ele tira aqui Espera aí Vamos sair lá na foto Vamos tirar a foto Vamos tirar Mentira Ele tá filmando Errei, peraí É foto Vai lá Isso aí Obrigado Obrigado Solta Vai lá Obrigado 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 Pode voltar lá Obrigado Ah, não é possível, velho 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Não sei Culpa do Vara Senta aí, vai Eu gostei de você Mas você atrapalhou de novo Senta aí, vai Foi mal Foi mal Eu sei que foi mal Vamos jogar o pó, né Pra acabar de uma vez Vai Vamos lá Vamos lá Olha só aqui, pessoal Aqui, ó Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É o famoso pó hipnótico É gostoso, né? É? É É um pó O cheiro do que? O rasco O cheiro do que? O rasco O cheiro do rasco Tá perigando Você atrapalhou o show três vezes Foi sem querer Então, mas aquele pessoal ali, ó Achei que você deve entrar nesse estado Para me incomodar Entendeu? Atrapalhou, né? Você já conhecia? Deu um rato Ainda bem que você tá cuidando, né? Porque Alguém se depender aqui Não vai cuidar não É diferente Você conhece o bumerangue? Bumerangue? Joga Ele volta, só Joga, né? Boma o bumerangue Olha só Jogou Também volta Tá gostando? Se não tiver, já Vai no saco É muito louco ver isso, né? Que legal Vamos lá Tchau 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 Tudo bem? Tudo ótimo A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir Dormir Dormir, mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Vou jogar o pó na sua mão Sua mão está cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto Que você dorme, senão a gente... Uma salva de palmas